Bom dia, gente. Hoje é sábado, são 8h15. Estamos indo passear. O marido está aqui. Sofia lá atrás. E hoje só vai nós. Vamos embora, amor? Vamos num lugar legal, como eu tinha falado pra vocês. A gente sempre vai estar em um lugar legal. Tô com a cara inchada ainda. Não dormi direito e acordamos cedo. Estamos passando por Feliz. Feliz. Passou o nome ali. É uma cidadezinha pequena do interior. Estamos passando por uma cidadezinha do interior chamada Linha Nova. Uma cidadezinha bonitinha, cercada de verde. As casinhas são bem bonitinhas. Um lugar bem limpinho. Bem bonitinho. Tranquilo. Eu acho que deve ser tranquilo no interior. Linha Nova é o nome do lugar. Olha lá, Sofia. Olha só ela no GPS. Gente, estamos passando por uma estrada muito linda. Só verde. Eu queria conhecer pra cá. E árvore. Olha, gente, que amor. Olha essa estrada. Eu não quis conhecer por esse lado. Daí nós... Aí tem que usar um pouco o GPS. Ah. Se era pro outro lado eu reconheci. Mas é muito linda, gente, essa estrada. Cheio de curva, mas é muito linda, ó. Bastante verde. Gente, nós já estamos em Santa Maria do Erval. Olha, gente, aí está a plaquinha de onde nós vamos. Ai, ai, ai. Bem-vindos à Taverna dos Bougueres. Volte sempre. Bora lá. Quase lá, Sofia. Quase lá, gente. Quase lá. É o nosso primeiro ponto turístico. O outro lugar é só a Brazão, assim. Nós chegamos na caverna. Caverna dos Bougueres. E tem uma cachoeira ali. Olha, o marido está lá. Olha, gente. Só a floresta. Que lugar incrível. Essa é a nossa primeira parada no passeio de hoje. Caverna dos Bougueres. Sofia, você vai deixar a celular cair na água? Olha lá embaixo, que bonito. Vamos ver essa plaquinha aqui. Olha, gente. Fecharam já a placa. Você está na caverna dos Bougueres. Aqui você pode tomar um chimarrão, admirar o passagem, fotografar, levar daqui a melhor lembrança. Relaxar, curtir a natureza. Se curtir, ela seja demarcada com segurança. Eu amo a natureza. Tem algumas pessoas ali. Eu também amo a natureza. O marido da Polina é a natureza. Está sendo esse gato ali. Você também ama a natureza, Sofia? Que lugar gostoso. Ar puro para respirar. Olha, gente. Tem um riachinho. Tem um riachinho ali. Tem pouca gente. Gente, olha esse lugar. Olha, a cascata lá na frente. Eu quero vir aqui ver a caverna primeiro. Olha, gente. Tem uma caverna ali. Olha que lindo para lá. Vamos ali ver a caverna. Caverna dos Bougueres. Olha isso, gente. Olha. Olha isso, essa caverna, gente. Olha que incrível. Olha, olha que incrível. Olha, olha que incrível. gente, ali é a outra parte da caverna tem um cajão lá embaixo olha aquela cocheira que linda olha gente que linda gente, olha a vista daqui que linda olha lá, o casal já saiu de lá olha esse lugar, gente agora, bora lá na cajueira olha, tá chovendo aqui agora nós trocamos de lugar o casal veio pra cá, já foi e eu olhei onde ele saiu olha gente incrível nossa, vale a pena esses passeios aqui é proibido acampar proibido fazer fogueira porque aqui é uma reserva ecológica olha a cajueira olha a cajueira fica lá fica isso aqui vai lá com ela a caverna do Budre e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto